Fala galera, o Edge aqui para mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Dessa vez estou trazendo para vocês, cara, eu não sei se eu posso dizer um addon Enfim, eu estou trazendo para vocês um recurso super interessante para o seu Minecraft Bedrock Principalmente para o seu Android, cara É um recurso onde vai te dar mais FPS, vai te dar mais mobilidade aí dentro do seu jogo Vai te dar aí melhores recursos de interface, tudo isso para melhorar sua jogabilidade, tá ligado? Então desde já eu já peço para vocês, deixe o like aqui embaixo e também se inscreve no canal Sempre trago vídeos diários de Minecraft para vocês Dá essa moralzona ajudando muito o Zama aqui a bater nossas metas E também não se esquece de compartilhar para todos os seus amigos, mano, é super importante isso aí Mas ó, vou parar de enrolação e já vamos aqui para o vídeo Como vocês podem ver, de início, aqui na nossa tela inicial, né velho, já mudamos muitas coisas De início, cara, antes de falar tudo isso, eu quero falar para vocês que é para vocês darem uma olhada ali em cima no FPS Tá batendo 51 FPS, cara, 53 Então tá muito, muito liso Para quem acompanha aqui o canal e já viu que eu gravei algumas coisinhas no Android Tava batendo aí basicamente, velho, 30, 20 e pouco FPS E agora tá de boa, 47, 46 Quando eu dou aquela andada, dá aquela carregada aqui nas coisas, vai para 31, mas volta para 45, tá ligado? Fica nesse intervalo entre 40 e 30 e pouco FPS Então isso é muito, tipo, muito bom, cara Dá para a gente jogar tranquilo aqui, jogar lisinho o MCPE Aqui, como vocês podem ver, velho, nós temos aqui alguns botõezinhos, certo? Do lado da hotbar, né velho? É um botão para passar aqui, ó O item que está na nossa hotbar O outro é para voltar, certo? E essa setinha aqui, eu não sei para que serve, tá? Eu fiquei tentando mexer nela aqui, mas não deu certo Vocês podem ver aqui ali em cima Temos uma bússola e também temos ali um relógio Mostrando aqui o lugar do nosso spawn E também, velho, o tempo que o sol vai se pôr Isso é bem legal também Isso aqui tudo de graça, né velho? De cara, para você Sem precisar botar bússola Sem precisar botar relógio aí na sua hotbar Para você estar com menos espaço, né? Esse HUD aqui é para você tirar todos os itens da tela, né? E aqui é para você colocar de novo Isso é bem legal Se liga só, quando eu desativo, cara Olha o FPS ali em cima 69 e 70 FPS, mano Obviamente não dá para jogar assim Mas bate 70, 71 FPS Então isso é muito bom, velho Enquanto eu não estava gravando, bateu 76 Então isso é muito legal Mas, Wendy, é só isso, velho? Não, calma lá, meu querido Calma lá, deixa eu sair aqui, ó Aqui, como vocês podem ver, já deu essa mudagem É tem lugar para você estar tirando o print, certo? Então é de boa Se você vir aqui em opções Tem uma leve mudada nas coisas Para falar a verdade, não foi tão leve assim Mas não é uma mudada interessante Mas antes eu vou mostrar para vocês aqui, velho Nas configurações normais do Minecraft, né, velho? Eu acho que é super importante Super interessante mostrar para vocês aqui, ó Tem essa mudança aqui, né? Pá E aqui tem a mudança principal, né, velho? Onde fica aqui a mudança de todo o sistema Toda a interface do Minecraft Aqui em cima nós temos aqui, ó Como entrar, no caso Entrar na Xbox Vestiário Conquistas Opções Tudo aqui em cima De forma mais organizada, né, velho? Bem bonitinha para quem quer isso As configurações estão aqui em cima Então você pode estar clicando aqui E fazendo todas as configurações que você quiser E vindo aqui na parte de vídeo, cara Tem algo super interessante De primeira nós temos aqui Usar Vsync Para quem não conhece O Vsync Ele é uma tecnologia Que faz com que o jogo Ele limite a quantidade de FPS Que você pode estar jogando Por exemplo A gente sabe muito bem Que o Minecraft Bedrock Ele tem um Vsync ativado Tipo assim De início, tá ligado? Você já instalou o Minecraft Já tem um Vsync ativado E esse aqui Essa configuração, né, velho? Esse arquivo Ele pode estar desativando o Vsync Que no caso é a sincronização vertical Você pode aqui estar utilizando A sincronização vertical Que vai aí limitar o FPS Tanto que ali em cima, ó Vocês podem ver que tem 42, 43 FPS Tem a sincronização vertical adaptável Que ele fica variando, certo? Para saber qual é a melhor FPS Para você estar jogando, tá ligado? Para ter uma melhor jogabilidade Tanto que ali em cima Já foi para 64, 67 FPS E sem sincronização vertical É onde, tipo assim Não tem limitador, tá ligado? Lá em cima fica a mesma coisa Só que o sincronização vertical adaptável Ele fica adaptando aí o seu FPS Temos aqui o brilho Primeira pessoa, terceira pessoa Bem interessante Só um clique A gente pode colocar isso É bem legal Aqui embaixo, cara É bem legal também Porque a gente tem aqui O frame rate experimental Que aqui você pode estar limitando Eu quero jogar o quê? É 30 FPS Se vocês pararem para observar Lá em cima no FPS, ó Limitou a 30 Não passa de 30 Se eu botar 10 FPS Não passa de 10 lá em cima Se eu botar 40 FPS Olha lá Fica 37 Mas não passa de 40 Se eu botar 190 Obviamente não vai chegar a 190 Porque meu celular é meio... É um bosta, tá ligado? Então, eu sempre deixo aqui limitado Para chegar o máximo de FPS Que meu celular conseguir Então isso é muito, tipo Muito bom mesmo Aqui nas outras configurações Não temos mudanças nenhuma, tá? Temos aqui nenhum tipo de mudança Esse é bem legal também Se eu clicar aqui em jogar, velho A gente já tem uma mudança aqui Na geral aqui do mundo, né, velho? Na interface geral Eu vou aqui, ó Criar um novo mundo Tudo bonitinho E aqui também melhora as coisas Porque é só com um clique Em vez de dar dois, né, velho? A gente tinha que abrir a aba E acertar se era sobrevivência ou criativo Aqui temos aqui o survival ou criativo, pacífico A dificuldade, né? Iniciação de mapa Se a gente quer no mundo plano infinito Simulação de pedaços Aqui nós temos as opções do mundo E embaixo nós temos os experimentos Então tranquilo também E os cheats que a gente utiliza sempre, né? Obviamente, né, velho? Outra coisa interessante, velho Aqui, ó A gente pode estar limitando A quantidade de amigos que a gente quer jogar A gente quer apenas convidados Apenas amigos Os amigos dos amigos A gente pode estar tudo limitando aqui Com essa configuração do jogo, né, velho? Bem interessante Bora criar um mundo aqui E novamente mostrar pra vocês Dentro do jogo É bem legal Bem, e sua jogabilidade, enfim É essa daqui, né, velho? Tranquilaça Olha lá 31 FPS Isso é porque eu estou gravando, tá ligado? Quando eu estou gravando Consome um pouco mais De FPS Mas, pô Quando você não está gravando, velho Você bate 40 FPS Tranquilo aqui Dá pra jogar sem estar travando nem nada É muito bom, velho Muito bom Quando você abre aqui o inventário É muito legal também Mano, deixa eu colocar no criativo Que é mais fácil, ó O inventário aqui é parecido até, velho Eu acho que é isso, né? O inventário é parecido Aqui nós temos aqui uma leve modificação Da questão aqui da meio que crafting, né, velho? Bem legal E, velho, temos várias outras coisas Que você pode estar vendo aqui No seu jogo Mas basta você estar baixando E testando aqui esse conteúdo, né, velho? Esse recurso que é muito bom Mas, galera Basicamente, esse é o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se é a primeira vez que você está aqui no canal Se inscreve, ativa o sininho E deixa o like Sempre trago vídeos diários De Unicraft pra vocês Dá essa moralzona Ajudando a medição aqui A bater nossas metas E também não se esquece de compartilhar Pra todos os seus amigos Fechou? É super importante isso aí É nóis Até o próximo vídeo Beijo no coração Falou E fui! Beijo no coração Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto